Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tô jogando a beta da DLC da expansão de Monster Hunter intitulada Iceborne Ela tem 3 missões, deixa eu cair aqui pra ver se é aqui Eu já perdi o rastro Ela tem 3 missões, tá? Cada uma num level diferente aí de desafio Tem a fácil, tem a médio que é essa aqui que eu tô fazendo, olha que cenário bonito E tem também aí a mais difícil, né? Que é um bicho, é o Tigrex Bicho difícil aquilo lá, rapaz, é, o negócio ali é complicado Opa, 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 pegadas, pegadas Pegadas, e aí? Vixe, os bichos estão querendo arrumar confusão com o meu amigato, né? Ei, essas peças parecem o perfeito lugar para esconder Ela tá ensinando ela a se esconder nos arbustos, ah, pegadas A beta funcionou muito bem no período de testes, né? O que eu consegui testar E aí, onde vai? Eu perdi o rastro inicial A única, o único problema que eu vi nessa beta foi difícil achar a galera A não ser na missão inicial Já tô achando, já tô achando A não ser na missão inicial, achei já É, eu não consegui achar players para jogar as outras, para jogar as outras, né? Bom, eu escolhi de arma lâmina aqui Quer aquela arma híbrida, né? Ah, o binócio bichando aqui O bâmbaro Vamos bater nele Nossa senhora Deixa eu focar a mira, se não depois vocês retomam que eu não uso a mira Agora já tá Não, já vai fugir? Deixa eu guardar arma. Não foge não, bichão. Vem cá. Ah, deixa eu executar a nova função aqui da tiradeira. Aprendedora, né? Olha que bagulho louco, cara. Ae. Sou meio doidão jogando Monster Hunter, cara. Sou meio doidão jogando Monster Hunter. Não tem habilidade não, vem. Essa beta ficou disponível apenas no PS4, que eu não vejo também problema nenhum, né? Ela estava gratuita. Não, você não precisava ter o jogo base para executá-la. Não tem distância de usar uma poção, mas já tenho que usar a poção. Caramba. Eu vou morrer. Cuidado, sua ajuda está baixa. Tenha sua distância e use uma poção. Nossa. Acho que eu consigo ficar aqui até... Se eu me dar uma rabada, tá bom. Ah, mas é óbvio que ele ia me dar, né? Não, foge não. Nossa. Quase me atingiu, mas tá tudo bem. Só gastou minha estamina. Vai bichando. Pra quem jogou Dauntless, né? Pra quem gosta do Dauntless, porque ele é gratuito. Você precisa chamar para que seus atacos não sejam defletados. O Monster Hunter é bem mais completo, tá? Se você gostou do Dauntless, se você está enjoado do Dauntless, o Monster Hunter é um jogo bem mais completo. Tem bem mais missões, bem mais objetivos, monstros, então nem se fala. Graficamente é superior. Acho que não precisa nem falar, né? Principalmente no Xbox One X tem performance gráfico, né? Meu, esse monstro está enchendo o saco, né? É, esse modo aqui é só quando a gente estiver aí em cima. Nossa, na cabeça. Olha, ele vai fugir? Ele vai atrás. Bora, ele vai atrás. Bom, considerações aqui sobre a beta. Eu joguei bastante nesse final de semana. A gente fez live lá no Mixer. A galera curtiu demais. A gente pegou aí mais de mil pessoas assistindo. O que eu tenho aqui é que, cara, se prepare, se prepare, porque... Não é fácil, não é fácil. Neville tem seus próprios desafios, né? Especialmente... De sobrevivência... É o que eu estou fazendo? É o que eu estou fazendo? Não tem nada de fazer. Bora Bora que a mega poção vai dar mais certo Nossa senhora Puta, veio outro Maluco, já tava fácil Olha, eles vão se enfrentar Eles vão se enfrentar Olha lá, olha aqui, mano Que da hora, cara Por que você gosta de Monster Hunter, cara? Olha isso, cara Dois big monstros da neve Se enfrentando ali pra sobreviver Pra provar quem é o cara aqui da parada Olha que bagulho louco, cara Agora ele foi embora Quando ele foi embora, a gente pode ir atrás Enfrentar dois não dá, né? Sei que a gente consegue Repito novamente, não sou profissional no jogo Tá, ai, o Eddie morreu ali Não sou profissional, rapaz, tem outro aqui Ah, não Mas eu gosto bastante Caramba Nossa, não vi ele Nossa Caraca, ele fica me mirando Desgraça Quando eu tava jogando lá no Mixer Eu ganhei dele sem dificuldades Mas quando a gente vai sempre fazer um vídeo Acontece de tudo pra dar errado, né? Ele tá irritado, mano Ele tá irritado Vou bater Também aí Bato mesmo Tá irritadinho? Tá irritadinho? Ai, 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 cara F*** Tá Sai Desgraça Boa Vambora Caraca Se eu não morrer Se eu não morrer, pelo menos eu volto lá do acampamento Já sei o que tal bicho Eu ganhei essa rabada dele, cara É um saco Nossa Não, não, não Moço FDP demais, velho FDP demais, cara Vou morrer Vou morrer Sem, 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 sem 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 vaselina Aproveitar que ele encalhou aqui Tá cansadinho? Não, não foge não Tá cansado A gente vai atrás Vambora Ah, não deixa Eu fui pro lado dele Não, não Ele tá cansado Ele tá cansado Não, sai daí Caraca Ele ficou em stun, cara Desgraça Uma coisa que eu acho chata Essas animações do Monster Hunter Demoram muito, cara Tem que ser uma coisa mais rápida Mais frenética Onde tá o bicho? Onde tá o bicho? Daqui na frente Dá pra pegar ele Vamos, vamos É, que em relação aos gráficos Eu falei já, né Que tá A engine própria do Monster Hunter Infelizmente Infelizmente Foi me reticar bastante Né Pelo menos nessa versão Que eu tô jogando Que é do PS4 base Ai, meu Deus Nossa Toma, que eu acho Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não 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 Caraca, olha isso Não, eu não quero os bichinhos pequenos Eu quero o bichão grande ali Não vai fugir não Não vai fugir não Não quero mamute não Quero o bichão lá Meu Deus Esse é o estaminho Caraca Caraca Sim, acho o Dauntless é um pouco mais simples nos comandos Atrai mais gente Também que algumas horas de Monster Hunter não vão te fazer ficar legal Da jogabilidade Nossa senhora Meu Deus, cara Avalanche Olha lá o que eu falei Avalanche Que bagulho louco Mano, eu quero que eu pensei em tudo É sensacional Sensacional Eu tenho que prender a cabeça É um FDP, cara Bora, bora, bora O bichinho pegou A pichão pegou A pichão já tá matando Nossa Bora parar de subir nele Tá aqui então tá dano, dano A bebida quente pra ver se ela No Dautas era mais fácil quebrar o... Quebrar o rabo, né, do... Portar o rabo do bicho Vai, vai, jogo! Nossa, o jogo se arrasta, cara! Os cenários realmente são muito bonitos, cara Nossa, agora a cabeça... Vai, 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 meu Deus, cara, que é só Estamina indo pro saco Nossa, nossa, acho que não vai dar tempo Nossa... É, essa beta aqui eu não consegui achar ninguém pra jogar, não sei se é por causa da rede... Mas tá tranquilo, como eu falei, não sou nenhum profissional, tá? Se eu fosse profissional aí eu tava disputando campeonatos de videogame, não aqui fazendo vídeo pra vocês pra vocês conhecerem o jogo... Vou mostrar lá o menu inicial Quais as opções da beta E no próximo final de semana aí Acho que já a partir Do dia 27 Já entra a próxima rodada de testes, né Então se você não participou dessa, tava viajando aí No feriado Você vai poder aí curtir a próxima Vambora A versão completa tá disponível no dia 6 de setembro Você termina de jogar beta Você termina de jogar beta, ele leva diretamente para o menu de compra Eu gostei, eu gostei assim Eu como um cara casual em Monster Hunter Eu curti, achei bem legal O legal é você jogar com seus amigos, né Não... Ficar... Sozinho Um jogador, multijogador Você entra lá Naquelas opções de personalização No personagem Cria a mesma coisa aqui Mesmo gráfico Mesmo... Mesma personificação Ou personalização Pode ser, né Ele vai te dar 3 quests, 3 missões Aí você escolhe qual você quer jogar E faz É mesmo pra sentir aí um... Um gostinho de quero mais, ó Tem o Jagras Pra galera que tá começando agora Monster Hunter Que quer aprender a jogar Tem o Bambaruques que eu enfrentei E tem o Tigreque Selvagem Que realmente eu não consegui fazer sozinho, cara É realmente bem difícil, beleza galera? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Mais uma vez agradecimentos a Capcom Ter cedido o jogo base pra gente jogar Essa beta vai estar disponível aí mais no final de semana Então aproveitem, tá? Qualquer dúvida me procura lá no Twitter Se você gostou desse vídeo Deixa aquele likezão da massa Se inscreve no canal Pra acompanhar mais conteúdos como esse Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Valeu Falou Ui Ui